A valsa Cladual entrou na intermediária, pôs o comando para Pelé e apenetrando no Vendor, agrada, pênalti, pênalti, pênalti sobre Pelé, pênalti contra o Vasco da Gama em cima do lance que pode ser o milésimo gol da Carlos. Pênalti de Fernando em Pelé, quando agora a Eberval vem conversar com o rei, o árbitro também. É ali, acostado de perto por Fernando, por Veneza, nem pelo arqueiro Andrada, mas acontece que o pernambucano marcou. Pelé está tranquilo, vai lá discutindo com a Dilson que também vai encarar, a pulha está formada. Jogadores do Vasco cercando lá o Manuel Amaro, vai Dani. Pelé bate segundo instruções de Antolinho, grita para Lima levar o recado, Pelé para a cobrança do pênalti. E o Fidelis está fazendo buraco na marca do pênalti, para que Pelé perca. E a torcida no estádio em golo pede Pelé, Pelé, Pelé. Ao depoimento de Malquer, o pênalti Malquer. O pênalti foi claro, indiscutível, Pelé ia fazer o gol quando foi calçado, Valtir. Nada mais acrescentado. Há uma multidão de fotógrafos, locutores, cinegrafistas atrás do gol de Andrada. O estádio quer Pelé, o maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. Quer o seu Deus para a cobrança. Pelé está aí com gol do século nos pés. O que é que há, Zé Carlos? Ele apenas agora abraçou Andrada. Pelé abraçou Andrada e agora vai conversar com o Fernando explicando como foi o lance. Mas a verdade é que enquanto a bule estava formada em torno do árbitro, Fidelis esburacou mais ainda a marca daquele pênalti. Pelé ajeita e a pelota não ganha equilíbrio de jeito nenhum. Já correu, vai lá o árbitro corrigir novamente. A cratera está formada, não é na lua não. A lota é ajeitada, a exceção do arqueiro Aguinaldo, time do Santos. Toda defesa vem para o meio do campo. E saiu o momento mais emocionante do futebol em 1969. É o gol do século que está para aparecer. O gol do Deus do estádio. O milésimo gol de Pelé. Atenção. Para a cadeira de pé. O árbitragem, o momento. Vamos lá. Narração do gol. Nada mais até o chute de Pelé. Prepara-se Pelé para a cobrança. E está o arqueiro Andrada. Vai lá o juiz conversar com ele. Manda que um cinegrafista, um fotógrafo, se retire do campo. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Pelé. A segundos do gol do século. Atenção. Caminha Pelé. A chuta. Caminhou Pelé. Apontou. Olha o fio do centro. Olha a loucura. Olha a loucura. Gol. Gol. De Pelé. Pelé. Mil gols. Pelé. O mundo ao seu pé. Andrada. É o arqueiro rei. Pelé. Milésimo gol. Gol.